Artipel, duas megalojas, rua Assis 674 e rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. Vamos falar da máquina maluca aqui no plantão também. Uma máquina retroescavadeira do Departamento Municipal de Água e Esgoto atingiu uma Kombi e a porta de uma garagem na manhã de hoje. Foi lá na cascatinha, né? Gente, foi um susto. Dá lá o tamanho da máquina. Imagina, olha só a traseira da combosa. Olha só como ficou a traseira da combosa, hein? Você já viu uma combosa na vida? Eu já tive uma combosa e era legal, viu, Juliano? Eu tinha uma combosa verde. Olha, arrancava a traseira da combosa e o portão também, hein? Pra polícia militar, o motorista da máquina de 45 anos, ele disse que estacionou a retroescavadeira na rua Lavo Bilac, bem de frente ao número 140. E após descer do veículo pra fazer uma avaliação do local e realizar o trabalho de retroescavadeira, o veículo começou a descer, gente. Desceu o morro e sobrou pra coitada da combosa, né? A combosa tava estacionada na via, ela foi arrastada e só parou quando bateu nesse portão de aço que você acompanha na imagem. É uma garagem de uma residência, né? É isso mesmo. Ainda segundo a polícia militar, a combi estava carregada com materiais de decoração que ficaram danificados com o acidente. Na tarde de hoje, o portão foi restaurado pelos servidores públicos. O demais é muito sério, né, gente? Aconteceu um acidente, um incidente, né? Um susto danado, o motorista nem teve culpa porque é uma máquina. Nós estamos falando de uma máquina, né? Se o ser humano fala e imagina uma máquina, né? Não dá pra confiar. Vem comigo.